Mais de 30 anos que eu trabalho com piano, então eu acho que é uma vida, né? Eu tenho uma sintonia muito grande, apesar de não ser pianista, toco um pouquinho por convivência, mas nunca fui pianista. E acho que talvez isso foi bom, eu não ser pianista, por um lado, porque isso me deixou... Não fiz uma relação entre ser músico, pianista e ser um técnico. Então eu pude fazer as coisas, eu consegui separar isso muito bem. Então, embora eu tinha um conhecimento musical, eu não era instrumentista, mas eu fui a fundo do instrumento para conhecer a parte técnica, de regulagem. Então a minha conversa hoje, às vezes com um músico, com um pianista, é uma conversa onde eu entendo o que ele me fala musicalmente e, às vezes, para resolver problemas num piano, isso faz uma diferença, que eu posso... Eu sei fazer essa leitura do que ele está falando musicalmente para resolver um problema que ele está falando do instrumento, que às vezes ele não sabe explicar tecnicamente, mas ele sabe explicar musicalmente. Então eu consigo ter essa leitura. Chegou um momento que eu precisei parar com a música, cheguei a ter uma formação bastante consistente, mas, de qualquer forma, tive que optar. Ou eu fazer a música, ou eu fazer esse trabalho técnico. Só que esse trabalho técnico era um trabalho que já me sustentava e que eu tinha um carinho muito grande por aprender, por desenvolver, tanto é que acabei me especializando, na verdade, em todos os procedimentos do instrumento. Ajuda muito eu ter toda essa intimidade com o instrumento, ajuda muito o fato de eu ter sido músico. Eu acho que não é um pré-requisito você ser, para ser um técnico, ser um músico, mas eu sinto que me ajudou bastante. Como eu falei, eu consigo entender musicalmente o que a pessoa está falando. Então eu acho que ajuda... Tudo ajudou muito essa intimidade com o instrumento, o fato de eu ser músico. Então tudo isso me tornou uma pessoa mais sintonizada com o artista. e acho que por isso que deu tão certo e estou realmente até hoje aqui. O piano acho que hoje é minha vida, realmente. O piano é minha vida, realmente. A coach vai me sister. Obrigado.